Fala pessoal do Mais Esportes, estou aqui com o professor, suporte da VivoCade. Cara, vocês ganharam a série MD5, estão na final do circuitão. Você consegue descrever o sentimento agora de estar valendo a pena todo o esforço que vocês estão empregando nisso? Ah, eu acho que ainda não está o sentimento de dever cumprido, acho que a gente só cumpriu o penúltimo passo. Eu acho que tem o último passo agora, que é na série de sábado, então não tem uma sessão de dever cumprido. Eu acho que é uma questão muito da gente ir para casa, revir os jogos, ver o que a gente pode fazer e trabalhar duro até o sábado, porque de lá não passa. Ou passa sem a gente perder, mas eu não quero que passe de sábado. Para mim só até o sábado está ótimo. Você com certeza não quer pegar a CNB no Relegation, porque vai demorar bastante. Falta um mês. Falta um mês, exatamente. Mas professor, como é que você vê essa série? Porque vocês ganharam de 3 a 0, mas os dois últimos jogos pelo menos não foram exatamente fáceis. Vocês sofreram um pouquinho e viraram as duas partidas. Como é que você viu essa série? Como é que você viu a atuação da Havan? Quanto ao segundo jogo em específico, eu acho que o nosso planejamento de jogo foi bem por água abaixo. Quando a gente foi invadir e a cara apareceu, a gente não estava esperando. Então eu acho que a maneira que o jogo seria rodado pela gente foi totalmente anulada, por causa do começo do jogo. Então a gente não poderia jogar tão agressivo, a gente não conseguiu executar as jogadas que a gente já tinha planejado. Então a gente só tentou focar em farmar e tentar escalar e tentar jogar a nossa composição. O que a gente conseguiu acabou fazendo muito bem. A gente conseguiu alocar a cara em todas as fights, conseguiu matar ela. E aí a gente conseguia continuar jogando. Eu acho que o jogo 3 era um jogo muito mais controlado. Acho que foram só pequenos erros individuais que você acabou comprometendo, mas a gente não se importa muito com isso. Eu acho que o importante é o macro e a gente rever e falar, pô, a gente não vai fazer isso, normalmente a gente não faria isso. E também tem os nervos de jogar no stage, então tem muita coisa acontecendo, a torcida gritando. Mais torcida pra gente, graças a Deus, dessa vez. Mas não foge muito disso, sabe? Eu acho que não foi tão convincente, mas a gente precisava ganhar. Então é a gente assistir e voltar mais forte pra série de sábado. A gente viu que inclusive depois da série você foi lá e chamou a torcida da Cade, puxou o grito de guerra. O que você pode falar dessa empolgação que você traz até? A gente já conhece o professor que grita no palco, que provoca bastante. Mas como é que você transfere isso pra puxar mais o seu time e também hoje, como a gente viu, puxar mais a torcida pra vocês? Ah, eu acho que foi muito uma coisa, pelo menos a torcida foi uma coisa muito de momento. E eu vejo que o time não desiste. Eu acho que apesar das adversidades a gente não desiste. Então eu acho que eu tenho que manter esse meu espírito muito alto, manter essa confiança e ficar lá, não, velho, dá pra ganhar, dá pra ganhar. A gente acha um jeito, o jogo não acabou. Sempre tem um jeitinho de você achar uma pequena janela que dá pra fazer alguma coisa, como os barons que a gente executou. Como a gente fechou o jogo matando o Ezena Django e depois matando a Kali no jogo 2. Eu acho que sempre tem uma maneira de você encontrar um jeito de ganhar, em vez de você pensar, putz, a gente perdeu já. Eu acho que essa energia toda vem de uma equipe que tá muito unida. Eu acho que tá todo mundo fechado, a organização, os players, a staff, tá todo mundo muito unido pra fazer isso acontecer. Então é muito bacana eu conseguir exalar essa energia de maneira tão natural. E professor, vocês venceram a série por 3x0, como eu já tinha comentado antes. Então dá pra dizer que a VivoCade é favorita ao título ou você vê uma outra equipe correndo junto com vocês? Eu acho que a equipe da Van vinha mais fraca em relação às outras duas equipes, que seriam a Red e a PRG. Então a gente vinha como favorito pra esse jogo, mas eu não gosto muito de dizer favoritismo. E acho que a série contra qualquer um desses dois times vai ser uma coisa muito diferente. Então eu tenho que ver o jogo deles amanhã, tenho que ver como é que eles vão estar, pra poder dizer esse tipo de coisa. Mas eu não venho muito com esse pensamento de favoritismo. Eu só tento ficar mais tranquilo e pensar que a gente só precisa ganhar a série, não importa como, a gente só tem que ganhar a série. Porque quando você se coloca numa posição de favoritismo, você tá, às vezes, se acontecer uma coisa que você não espera, você tilta. Então você tilta numa série, tipo, você acabou. Acabou a série. Porque você não pode, é muito difícil você tiltar e voltar numa série de melhor de 5. Então eu acho que a gente mantém a cabeça no lugar e não pensar se a gente é favorito ou não. É só a gente chegar e fazer o nosso jogo como a gente sempre tentou fazer e tá dando certo até então. Então a gente só quer focar nisso. E aí, Klaus, como é que você pode descrever esse sentimento de estar na final do circuito desafiante e até, talvez, mais importante? Agora você concorre realmente a uma vaga no CBLOL? Cara, eu acho que hoje foi um jogo muito, muito importante. Eu tava bem ansioso pro jogo, o time também. E a gente sempre falava que hoje era um jogo muito importante porque, mesmo, agora a gente vai pra final, talvez vai pro relegation e ganha a final, mas é um passo a mais pra botar a Ked no lugar dela de volta. Então a gente tá bem feliz. E o que você pode falar dessa série? Foi um 3x0, mas que, acho que dá pra dizer que só fácil, foi só o primeiro jogo mesmo. O que aconteceu nesse segundo e terceiro que foram mais difíceis do que vocês esperavam? Eu acho que a gente teve alguns problemas de não respeitar a janela do adversário de fazer as jogadas. A gente só tava jogando bem agressivo, mesmo quando não poderia. Isso custou algumas kills. E a gente se respeitou também no Invade, que o nível 1 deles era mais forte. Mas eu acho que, no geral, eu senti que o time deles tava bem nervoso no stage. E eu acho que isso fez a diferença, porque o nosso time tava todo bem animado. Quando a gente errava, era por ser agressivo demais. Então, eu acho que esse é um erro bom de acontecer, assim. E, Klaus, a gente não tem como conversar com vocês sem lembrar que você fez um bootcamp pra Coreia um tempo atrás. O que você pode dizer daquela experiência? Você dá pra dizer que ela te ajuda ainda até hoje pra jogar em questão de solo kill e até em time? Eu acho que ajuda muito, sim. Eu talvez não mostre tanto, assim. Porque mecânica é a parte mais difícil de tu manter quando tu volta jogando pro Brasil. Jogando com pessoas de nível inferior, tu tende a baixar o seu nível mecânico. Mas eu acho que, nas causas, eu tô ajudando muito o time fora do jogo. Quando a gente tem algum review, eu sempre consigo ajudar o time de alguma forma, mesmo nas outras lendes. Então, eu acho que isso tá sendo essencial pra gente, sim. Novamente, o VivoCade venceu hoje por 3x0 a Havan. Você se considera, você considera VivoCade, inclusive, como favorito ao título? Ou você vê outras equipes correndo mais? Eu acho que a gente é favorito, sim. Porque todo campeonato, quando um time termina na liderança, na fase de grupos, pra mim, ele é o favorito. Até que se prove ao contrário, porque ele ganhou a maior parte das partidas. Então, é inegável. Mas a gente trata cada jogo como um campeonato. Hoje a gente comemorou bastante. Então, a gente vai ter um dia agora de descanso e já focar no jogo de sábado, independente de quem seja, pra ganhar também. Inclusive, não sei se você sabia, mas o circuito desafiante tem uma certa maldita. Que é a equipe que chega em quarto lugar, vence na semifinal a líder e aí chega na final e pode surpreender. Como é que você, se você sabia disso, primeiro quero saber se você sabia dessa tal maldição. E como você se sente quebrando essa curse aí que a gente tava vendo no circuito desafiante? Eu sabia sim, porque eu vi bastante comentaristas e pessoal, jornalistas falando sobre isso, que o primeiro sempre perdeu pro quarto. E esse foi o primeiro curse aí que a gente quebrou. A gente quer quebrar também o da Cade e serviço. Então, a gente tá atrás de quebrar os curses aí, né? E botar a Cade de volta no Cebelão. Klaus, claro que você prefere que a Cade suba como campeã. Mas, você já estando na final, caso não dê certo no sábado, vocês ainda vão pro relegation contra a CNB. Como que você vê esse possível confronto? Eu acho que vai ser um jogo difícil. A CNB vai estar jogando a vida dele e eles têm bastante peças. Então, tem um mês também que isso é bem ruim pra gente. Porque eles vão assistir esses jogos nossos e a gente não vai assistir nada deles por um mês. Ou quem quer que seja. E eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Mas, eu acho que qualquer time do circuito da Frente tem chance de ganhar da CNB. E aí, Nosferos, como é que você se sentiu nessa série? A gente viu que você jogou de Kian na primeira partida e depois Azir. O que você sentiu da Havan nessa partida? E como é que você sentiu a própria equipe nessa série MD5? Acho que, pensando mais na minha equipe, acho que a equipe manteve sempre a consciência bem sólida. Mesmo dando aquilo errado no level 1 na segunda partida, a gente foi com tudo. A gente sabia que a gente podia ganhar. Era só segurar o jogo um pouquinho. E da Havan, eu acho que eles mudaram um pouco o estilo. Eles tentaram surpreender, mas acabaram que não conseguiram fechar o jogo. Acho que esse foi o maior problema deles. Porém, foram partidas difíceis. Com certeza, a segunda e a terceira partida foram bem difíceis. Mas, acabou que a gente saiu com a vitória e é isso. Nosferos, não sei se você estava sabendo, mas o pessoal estava comentando que tem uma certa maldição no circuito desafiante. Que o quarto lugar ganhava do primeiro na semifinal. Como que você se sente quebrando isso e levando a Cade para a final do desafiante? Eu me sinto muito bem, porque essa maldição também aconteceu comigo em 2017, quando eu estava no OPK. Eu acabei perdendo para a IDM e era a mesma maldição. Então, eu me sinto muito bem quebrando essa maldição. E, finalmente, poder mover para frente e poder chegar ao CBLOL. Inclusive, falando sobre a sua trajetória, poucos sabem, mas você começou na Ragnarok Sports, jogando o Tier 3 primeiro. Depois você foi para o APK e agora você está aqui na VivoCade. Agora está disputando uma vaga, oficialmente, já que é finalista, para o CBLOL. Como que você vê essa sua caminhada desde 2017 até hoje? Eu acho que foi uma caminhada que eu sempre fui, como se diz, bem humilde. Eu sempre fui pé no chão, nunca quis passar por cima de ninguém. Eu quis ir passo por passo. E chegar aqui dessa forma é muito gratificante, porque você sabe que quando você se esforça, quando você se dedica, você consegue. Tipo, isso é para tudo na vida, mas principalmente nisso, é muito gratificante. Então, espero poder chegar ao CBLOL. Estou bem confiante, meu time está jogando muito bem, meus jogadores são muito bons. E é isso. Nosferos, a Cade ganhou hoje por 3x0. Apesar de que você falou que foram jogos difíceis, mas foi um 3x0 numa série melhor de 5. Você vê a VivoCade sendo favorita ao título ou você vê uma outra equipe também disputando de igual para igual? Acredito que as equipes estão bem parelhas, mas é que, para mim, eu estou bem confiante na minha equipe. Então, acho que a nossa equipe vai sobressair, mas eles com certeza vão ir para bater de frente. Vão ser jogos equilibrados, mas no final eu acredito que a gente vai conseguir. E é isso. Para encerrar, dê um recado para a torcida da Cade que veio aqui e compareceu. E agora vai estar com certeza torcendo para vocês na final no sábado. O que você pode dizer para eles? Ah, eu só gostaria de agradecer o apoio de todos vocês. Eu acho que é uma coisa fenomenal. O pessoal da Cade está apoiando bastante, o pessoal lá no grupo da Legião Guerreira. Só gostaria de agradecer muito o apoio de vocês e a torcida. E eu espero que a gente consiga ganhar essa final para deixar vocês mais felizes. Lembrando também que o Mais Esportes é patrocinado pela Betway, beleza? Então, se você quiser apostar em jogos da LCK, Major CSGO, CBLOL, LCS e por aí vai. Então, se você tiver mais de 18 anos, já entra aí no link que está na descrição desse vídeo. E com esse link, além de estar ajudando aqui o Mais Esportes a continuar trazendo conteúdo, você também vai ter o seu saldo dobrado. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, mete o dedo no like aí e também ativa aquele sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no universo dos esportes. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti